E agora, pra onde nós vamos? Vai lá, pro sítio do pica-pau amarelo. Pode ir? E os cascos dos cavalos e as rodas da carruagem faziam saltar o cascalho da estrada. E o longo caminho à frente do jovem casal foi iluminado pela lua cheia. Eles sabiam que a partir daquele dia, eles seriam... Felizes para sempre! Imagina, mas que história mais linda, sim. Como todos os contos de fadas precisam ser, Tia Anastácia. Mas todos são sempre felizes para sempre. Quer dizer, mas na história do livro, porque na nossa, é meio... A gente erra, 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 mas tem uma hora que a gente acerta. As mancadas que a gente dá é que atrapalham. Certas cavaleiras, por exemplo, só dão ideias furadas. Furadas a sua cabeça de fenda, Tia Anastácia. Porque eu aposto que se o rei de Lutero estivesse aqui, ele ia me encomendar um monte de ideias. Nossa! A essa hora, o que poderia ser? Quer apostar que é pobrema? A gente vai fazer tudo, é problema. E a rainha dos rios, quem diria, acabou vencida por uma boneca chamada Emília. E aí, gostou? Ah, que tá divertido, tá. Agora, ai que vai ser difícil aturar Emília depois disso, vai. É mesmo, né? Melhor mudar o final. Minha consorte, rainha Basília. Eu sou Benta, a dona do sítio. Essa daqui é a minha neta, a Lúcia. Esse é o meu neto, o Pedro. Ah, pode me chamar de Pedrinho. E aquela lá é minha prima, Narizinho. E essa daqui é a nossa governanta. É da nossa família também. É a Tia Anastácia. Olha só, doze reis olhando pra mim, gente. Eu tô precisando de um chá de cidreira. Minhas pernas tão até bomba. Lamenta, bateram a porta? São os reis de Luterra. Olá. Esse é o nosso sábio, o Visconde de Sabugosa. Um nobre. Eu gostaria muito de conhecer o Condado de Sabugosa. Deve ser um lugar muito bonito. Com muito gosto, majestade. Mas, sinceramente, quem já viu um milharal, já viu todos? E, nobre por nobre, eu também sou. Tese, Emílio, Marquesa de Rabicó. Mas, nem queiram conhecer o Condado de Rabicó, porque é vendido que nem um chiquinho. E esta aqui é a Princesa Tirza, do reino de Lumar. Princesa, tão linda quanto eu imaginei. Posso lhe chamar de filha? Isso é uma honra que eu ainda não mereço, majestade. Os predicados da Princesa só são excedidos por sua beleza. Nosso filho nos contou tudo o que Vossa Graça fez por ele quando ele esteve aqui. Gentileza do Príncipe Théo. Vou falar nele. Onde ele está? Olha lá, bicharada. Tem visita no sítio. Chegaram trazendo carregamento. Mas é um assíntio. Isso são horas de chegar na casa dos outros, ainda mais com o traste. Ai, Pai Dego, quem são esses cabras a praste? Jesus Cristo, de novo? Vocês não dormem não, hein? Vocês não dormem não? Vão dormir? Deixa eu dormir em paz. E eu, hein? Dão de guarda, tem que vigiar o movimento. Tá vendo aí? Tá vendo aí o que vocês fazem aí? Ai, Pai Dego. Pelo amor de Deus. Cão de guarda, cão de guarda, cão de guarda. Que vocês vão guardar osso, rapaz? O que você está falando aí? Olha lá, aquele povo chegou com uma carroça velha. Por quê? Onde era? Deixa eu ver. Meu Jesus Cristo. Um feitiço terrível caiu sobre nosso filho. E desde então ele torna. E nós viemos em busca da sua cura. Ela está aqui entre vocês. Não estou acreditando, minha vida. Olha aí. Olha aí. Pera aí, gente. Dá licença que você voltou para a minha pessoa. Quem voltou? Que pessoa? Ai, que saudade, meu Deus do céu. Que saudade. Você conhecia o meu filho, o Theo? Que diabo de Theo que eu estou falando da carrocinha? Sabe o que é, dona Vagarosa? Nunca mais foi a mesma sem ela. Você é? Se manca. Eu manco 10 dias depois, eu manco. Agora tem que levar a carrocinha embora. Manda que eu vou ganhar, eu vou ficar muito feliz. Olha aqui, sei aquela diabo daquela careca que estiver aqui. E eu vou tomar satisfação com ela, viu? A Matilda. Essa é a minha, aquela filha do demônio, do capeta, que ela chorou com o cu de gaveta. Estou em ter a tampa com ela. Vocês conhecem a Matilda? Atenção para o meu segundo ato como soberana de Luterra. Clarins, por favor. O povo é obrigado a ficar alegre quando a rainha está alegre. Mas, Clarins, por favor, crescendo no dramático. Quem não se divertir nas festas do palácio, irá para o calabouço. E a festa só acaba quando eu não aguentar mais. Não, quando eu não aguentar mais. Quando nós e não se fala mais isso. A sua Rádio BR... Vamos fazer um brinde ao novo urbano. Urbano maravilhoso. Urbano incrível. Vai, Tintinho Urbano. Novo Urbano. Ao novo, ao novo Urbano. O Urbano. Será? Se vossas de majestades tivessem me consultado antes, eu, como conselheira e cavaleira, teria resolvido em dois tempos esse assunto. Pessoal, essa é muito fácil. Para o príncipe Téu acordar, é só a princesa dar um beijo nele. E é lindo, mas isso não é tão grave. Mas é extraordinário. Foi exatamente isso que a Matilda nos disse. Como a Marquesa conhecia o antídoto? Com todo respeito, majestade. Mas é que o mundo real possui informações que o reino encantado ainda não dispõe. Princesa, por tudo que é sagrado, por favor, eu lhe peço. Beijo, meu filho. E ponha fim a essa terrível aflição. Agora eu entendi o que essa tal de cacá tem que eu nunca teria. É muita feitiçaria. Mas eu não posso deixar a Cuca roubar o meu querido. Eu conto com vocês para salvar o meu marido. Oxê, pode deixar, pode deixar. O Curupira vai dar um jeito de reverter essa magia doida. É, Curupira, você arrumou essa confusão com a Cuca. Agora trate de resolver essa paixão maluca. Eu já tenho tudo aqui comigo. Eu vou jogar esse pó de mão do que é na Cuca. E ela vai fugir do urbano. Veito que tu só se foge da garrafa. Olha só, amanhã é bem cedo. O Curupira já deve voltar para a Cuca. Cuidado, cuidado. Muito cuidado. Vocês conhecem a história da Bela Adormecida? É, Vinho, isso não é hora, não é? Por favor, Princesa Tirsa. Faça o que tem que ser feito. Eu vou cumprir com o meu dever. Vinho, é? Tchau, tchau. Não aconteceu nada, babô, meu filho. Mas eu sou a princesa prometida, não sou? Claro que é. Não podemos duvidar da palavra do Mago Mór nem da Fada Feliz. Está claro. Matilda nos enganou. Então devemos voltar à Lutera imediatamente, meu rei. Não, não, majestade. Isso seria muito perigoso. A vovó está certa. Se a Matilda agora é a rainha má, então vocês estão fritos lá em Lutera. Mas é nosso filho. Nós sabemos, majestade. Mas se a Matilda, ela está com todo esse poder e é a rainha do reino de Lutera, ela tem poder até de prendê-los. E aí é que vocês não vão conseguir acordar o tel nunca mais. Então, cara Emília, você que foi nomeada conselheira do reino de Lutera, o que que nos aconselha nesse momento? É. Foi muito nobre da sua parte, dona Benta. Dá o seu quarto para os reis. Sua gentileza não tem tamanho. Os coitadinhos estavam sofrendo tanto. Pelo menos, um pouco de conforto, né? Ah, também? Com o príncipe tel enfeitiçado. Nem o beijo da Tisa adiantou. Eu não entendi até agora. Por que o meu beijo não acordou o príncipe tel? Será que eu não sou a prometida dele? Vai ver, o beijo só funciona no mundo encantado mesmo, né? Eu acho que o rei tem toda a razão. Eu acho que é mais um truque da Matilde. Ah, mas podem deixar que eu vou tirar todas essas dúvidas de vocês. Já estou até sentindo as ideias brotando na minha cabecinha de uma cela. Crianças, boa noite. Boa noite, dona Benta. Boa mão de mim. Boa mão de mim. Boa mão de mim. Olha, bolinho de chuva quentinho, saindo na hora. Aqui está o bolinho de chuva. Dá de senta, hein? Como é que se faz bolinho com chuva? Bolinho com chuva? Olha, senhora, bolinho com chuva. Desculpa. Não, bolinho com chuva não dá para fazer mesmo, não, senhora. Esse aqui eu levou farinha, açúcar, se a senhora quiser. Depois eu passo a receita, tá bom? Então, bolinho de chuva não é de chuva. Bom, se vocês quiserem, eu posso mostrar outras coisas interessantíssimas aqui também no mundo real. Depois nós veremos tudo. Eu agora estou mais preocupado com outras questões que não a alimentação através da chuva. Senhora Dona Benta. Senhora Dona Benta. Eu não quero parecer indelicado, mas eu vejo que a sua adorável casa não possui aposentos suficientes para todos. Ô, senhora, o rei está fazendo pouco aí da nossa casa, é isso? É isso, Stácia. Está dizendo que não há quartos para todos. Ah, bom. E nós não queremos causar incômodo nenhum. Pois é, por isso nós decidimos nos hospedar na estalagem que nosso filho usou quando das suas expedições ao mundo real. Estalagem? Estalagem não tem? Só que não, estalagem. Ô, Nastácia, a pensão do Elias. Mas, Suas Majestades, não precisam se mudar daqui. É um prazer e uma honra recebê-los na minha casa. Honra e prazer que partilhamos com a senhora, a senhora Dona Benta. Mas nós insistimos. Será melhor para todos que nós nos hospedemos na estalagem? Bem, se preferem assim, eu não devo insistir. E eu tenho certeza que o Elias vai se sentir muito honrado em receber hóspedes tão novos. Ah, isso aí vai mesmo. Agora vocês tomam cuidado. Ô, coisa, abre o olho. Abre o olho com ele na hora de pagar a conta. Mãe, corre, mãe. Eles já saíram da pensão. Então vamos mandar logo um aviso para os nossos amigos. Tomara que o Ricardo chegue logo por fora. Vai dar tudo certo, meu filho. Só que é melhor a gente ir atrás da bruxa. A gente não pode deixar o bando sozinho com ela. Silêncio, o passarinho tem legado para nós. A curva já saiu e vem veloz. Vamos fazer o que foi combinado. Curubira, está com pó de mal me quer? É, para a mão, só senhor. Deixa comigo. Curubira. Agora então é esperar a prima sair e fazer o que tem de ser feito. Muito obrigado pela hospedagem, senhora Dona Bessa. A senhora é ainda mais gentil do que nos contou o nosso filho. Imagine, é sempre uma honra. Estaremos sempre aqui à disposição. Tíriza, acompanhe suas majestades até o arraial. A Emília vai com vocês. Qualquer recado, mande por ela. Pode deixar, Dona Bessa. Mas cadê a Emília? Marquesa! Escusa, escusa. Eu tenho uma missão para você. Você vai ter que fazer muito pó de pim-pim-pim para mim. Mas Emília, estou muito ocupada. Agora, sabe Marquesa? Sabe os brinquedos que tenho que fazer? Não tenho nada de brinquedo não, vizcoce. Porque o meu pote, Felipe, é prioridade absoluta. Ah, e eu quero muito, tá? Um pouquinho só não dá. É muito. Marquês, é tempo da menina, vamos ver que não vem direto. Não vem pra cá, vem enfexar, minha Marquês. Vambora, vambora. Desculpe, majestades, mas é que o Zé Carijó é expansivo demais. Vem, vem. Ai, Zé Carijó. Vem, vem. Vambora. Vamo. Vem na tábua. Não, Cacá, eu acho que nós viemos longe demais. A mata é cheia de criaturas estranhas e pouco amistosas. Eu acho melhor nós pararmos por aqui. Por quê? Você tá com medo? Eu? Não, não, não. Não é por mim, não. É por você. Uma mulher no meio da mata, sabe como é? Coisas imprevisíveis podem acontecer. Que isso, eu não tenho medo, não. Eu sei que você tá aqui, vai me proteger de tudo e de todos. Vamos. Vamos, vem, 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 vem. 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 Tom. Já tá o senhor aumentando os preços de novo, né, senhor? O senhor é um muquirano, o povo tem razão mesmo. É por quê? Olha a descoberta. Mudança de estação. Mocinha, se a senhora quer consumir no meu venininha, pode consumir que comércio é comércio, mas não na bolsa do meu paciente. Você é um escambauro. Olha lá. Olha lá, seu Deus. Parece que a sua pensão vai receber novos clientes. Chegaram forasteiros aqui na Raiola. Porra lá. Mais gente esquisita. Mais gente esquisita. Estonino Brubenson. Eu vai até lá. Gente esquisita é essa? Meu patrão vai adorar saber disso. É tudo tão rústico, mas muito confortável. Podem acreditar. Eu não vejo fosso, nem muralhas, nem torres de vigia. Espero que essa estalagem seja segura para a família real. É seguríssima, vossa majestade, seguríssima. É tudo simplesinha, mas muito decente. E baratinha, baratinha. Bresso bom, muito bom. Nós aceita pagamento em cheque bre, cartão e dinheiro vivo de qualquer espécie. Até ouro, é claro. Até ouro não se aceita. O que aconteceu com o príncipe? Ele está enfeitiçado, Samira. E enfeitiçadíssimo. É uma longa história. Depois eu te conto. Samirinha. Samirinha. Que curiosidade é essa? Vai arrumar quartos. Não pode perder essas hóspedes. Já vou, tio. Já vou. Samirinha. Quartos pra lá. Pra lá. Ah, senhor, pode ficar tranquilo. Esse benção é digno de uma família real. Pode preparar os aposentos. Nós ficaremos aqui. Ah, lá. Minha bonalá. Podem preparar também o quarto do príncipe. Porque ele vai acordar já, já. Palavra da cavaleira de Runeterra. Opa, cuidado com as raízes. Você pode cair e quebrar essa sua linda fuça. Opa, daqui a um passo, a cabela da Cuca é logo ali. E daí? E daí? E daí é que você é uma forasteira. Não conhece nada aqui na cidade. E a Cuca é capaz de coisas inacreditáveis. Ah, é? Nossa, do jeito que você fala, parece que ela é terrível. E assustadoramente interessante. Vamos. Não, espera. Não, não. É o ABL. Agora, pessoal. Ao ataque! Sai da minha frente! Ai, 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 ai. Estou ouvindo a voz da Cuca. Cacá, vamos embora, antes que ela chegue. Agora é tarde, Urbano. A Cuca já chegou. Está mais perto do que você imagina. Eu vou acabar com todos vocês. O que aconteceu que você ficou louca? Toma essa, Cuca. Isso vai curar a sua paixão. Eu vou me vincar. O que aconteceu? Eu me descero com a Cacá. É. 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 Eu não sou a Cacá, coisa nenhuma. Eu sou a Cuca. Ah, 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 ah.